E agora pessoal da Tia Eulália e o Tio Edgar, vamos lá nos organizando aqui, essa parada Primeiro, primeiro aqui, Tia Eulália, a Tia Eulália Olha aí pessoal, palmas aí de imediato para o seu bar, as meninas aí todas caracterizadas Todas fantasiadas aí, foram para o barco de carnaval E agora, vamos lá